Oi gente, tudo bom? Ó, tô começando um vlog pra vocês Eu tô indo numa feira que tem aqui na minha cidade Chama Palafox Alguma coisa que eu esqueci agora Eu vou mostrar pra vocês Daí vai dar pra vocês ver minha barriga Tudo que vocês estão me pedindo Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então fiquem aí pra vocês acompanharem O nosso sábado A feira fecha às duas horas, já são quase uma Então não vai ter muito tempo na feira Mas vai dar pra gente curtir um pouquinho, tá bom? Beijo, até já! Gente, eu cheguei aqui E agora tô procurando o Rodrigo Que eu não sei cadê ele Só que a gente chegou bem tarde Porque a feira acaba às duas horas E são 1h20 As barracas já estão se mandando E eu não sei cadê o Rodrigo Hein? Falou que me viu Não sei cadê Não sei cadê Tô fazendo a louca assim No meio da praça Andando, né, gente? Vamos andando Aqui, ó Os barraquinhos Ele falou que ele parou o carro No outro lugar Tem coisa pra comer Tem coisa pra comer Eu não sei cadê ele Se ele tá me ligando aqui Vou ligar pra ele, pera Pronto, a gente já se encontrou Agora Perderam Não tinha bandinha tocando Buscas tradicionais do passado Tinha? Tinha Aonde? Agora a gente vai A feira aqui já tá acabando, né? No caso A gente vai ali Porque fecha as duas horas São 1h30 Vamos passar ali pro outro lado O outro lado tá mais animado, gente Vamos ali do outro lado pra ver É tipo isso, assim, ó Feirinha local Tem todo sábado Vai até as duas da tarde Aí tem gente vendendo de tudo Gente passeando Hoje tá gostoso Porque não tá muito quente aqui Mas já tá meio que acabado, né? O negócio Aí tem uns quadrinhos Umas coisas artesanais Olha esses negócios De pôr na paredes Ela vai toda essa... Tudo reto ali, ó Nesse caminho Aí agora a gente vai atravessar aqui Na hora que puder, né? Aqui uma sereia Acabou Acabou a feira Né? Agora a gente vai fazer o quê? Ah? Pra casa Aqui tem umas bijus Desse lado Talvez se a gente tivesse chegado mais cedo Talvez teria mais coisa Ali nas primeiras barracas Que eu mostrei pra vocês Tinha comidinhas Mas eu acho que as comidinhas Já foram, viu? Aqui tem umas caixinhas Umas coisinhas E tal Um sabonete Olha, é coisa de cachorro Olha lá a banda, minha gente Não pode? Não pode filmar, gente Todo mundo vem É muito legal É muito legal É muito, muito diferente Muito Rodrigo assim As pessoas estão pedindo pra filmar minha barriga Ele falou assim Pô, mas ninguém quer que eu filme minha barriga Hein, Zé? Cacau orgânico E ele pegou um café orgânico Eu vou mostrar pra vocês minha barriga, tá? Rodrigo vai filmar minha barriga pra vocês verem Eu andando Eu não sei se dá pra ver Dá pra ver Ah, dá pra ver aqui, ó Dá pra ver, ó Dá pra ver Tá grandinha Barriga tá grandinha Vamos atravessar que tá bem Vamos atravessar A feira acabou Barriga tá aqui Rodrigo tem a barriga dele Tá com o café orgânico Cada um com a sua respectiva barriga Cada um tem a sua barriga Isso não é barriga, Zé? É, certo Embalagem promocional É, embalagem emocional Mais homem num corpo só Muito bom Deu pra ver, né, gente? Achei Macarrão pra comprar aqui Limão Raspberry É bom o seu? É bom? Bom Por favor, olha o tamanho desse cachorro Hein? O Rodrigo fica louco Com esses cachorros gigantes Rodrigo foi lá encontrar Com os amigos dele Eu passei no correio rapidinho Pra ver se tinha alguma carta E o Daniel Cesar Mandou pra mim Aqui no meu P.O. Box Se vocês não sabem Tem um P.O. Box Você pode escrever pra mim, tá? Tá aqui embaixo No box de informações Do vídeo tem o meu P.O. Box Você pode me escrever Carta se você quiser E ele me mandou esse cartão Muito, muito obrigada Ele sempre me manda cartão postal Ele sempre me manda coisas E ele escreveu assim Vanessa, recebo essas flores Em comemoração A excelente notícia Que você compartilhou ontem Ontem Porque foi no último domingudo Lá naquele domingudo Que eu revelei Sobre a minha gravidez, né? E ele fala que A família Dantas Está muito feliz com a notícia Eu que agradeço Todo o carinho Que vocês sempre têm comigo Muito obrigada Eles já me mandaram Várias coisas Ele já me mandou Presente pro bebê Ainda Um bebê que não Que a gente tava Né? Eu mostrei pra vocês Num vídeo de recebidos Um O bebê Que no caso Agora Deu pra entender Ele já Já tinha me mandado Coisas E aí Ele escreve assim Dos seus seguidores Sandra e Daniel Dantas Muito obrigada Por todo esse carinho De verdade Vocês são bem especiais Eu sempre recebo As coisas de vocês Com muito, muito carinho Mesmo, tá? Muito obrigada Vou aproveitar aqui Eu acho que vou responder Algumas perguntas De vocês também Antes de Encerrar esse vlog Vocês estão me perguntando Coisas da gravidez Vou responder Algumas perguntas De vocês Sobre a gravidez Vou falar Sobre a minha gravidez Tem gente aqui As perguntas Que eu tô respondendo De vocês Foi do último Vídeo do Cozinha e Fala Que eu postei hoje No sábado Pra vocês Que eu fiz Aquele cogumelo Com batata Tá? Então tem muita gente Me agradecendo Me agradecendo Tem muita gente Me dando os parabéns Eu quero agradecer Vocês Muito obrigada Por todo esse carinho Viu? A Nália Alvarenga Tá perguntando Se eu vou filmar O parto E ela gostaria De ver Eu e o Rodrigo Falando mais Sobre a gravidez A gente vai falar A gente vai gravar É que ele saiu agora Ele não tá aqui E eu não sei ainda Se eu vou filmar Meu parto Gente Mas eu vou mostrar Pra vocês Com certeza Alguma coisa Eu vou mostrar Com certeza Vocês me pediram Pra mostrar a barriga Eu mostrei nesse vídeo Mas no Instagram Também Eu vou acabar Colocando foto Com certeza Tá? Vocês estão me perguntando Se eu já escolhi o nome E como que eu quero Que seja o parto Eu não pensei ainda Como que eu vou Querer o parto Na verdade Meu médico Que vai decidir Eu vou contar Tudo isso pra vocês Melhor Como é que vai ser E o nome a gente Não sabe ainda Muito bem Assim A gente vai esperar Mais um pouco Acho que a gente vai esperar Até o nascimento do bebê Pra poder escolher o nome Tá? Eu quero mostrar pra vocês Também as coisas Que eu já comprei Eu quero mostrar o quartinho Aqui não tem nada ainda Gente Tá? Então eu vou fazendo As coisas aos poucos Já tem algumas coisas Que a gente já tá em mente Assim que a gente quer E eu vou mostrar também Algumas coisinhas Que eu comprei Vou mostrar tudo pra vocês Tá? Tem um móvel também Que eu comprei Esse móvel que tá aqui Que vocês tão vendo aqui Ele vai lá pro outro quarto Porque eu comprei Uma outra penteadeira Pra poder colocar aqui Pra pôr as minhas maquiagens Então assim Eu tenho que arrumar Tudo lá primeiro Assim que eu arrumar Eu vou falar pra vocês Porque lá no outro quarto Tem uma cama de casal Onde que a minha mãe Ficava quando ela vinha Né? Coitadas Eu vou ficar agora mamãe Então assim que eu arrumar lá Eu vou mostrar tudo pra vocês Tá? Esse móvel vai passar pra lá É pesado, gente Mas vai lá pra lá E aqui eu vou fazer O trocador Então do bebê E tem até um negócio Que a gente pode acoplar Em cima Enfim Aos poucos A gente vai fazendo as coisas E aos poucos Eu vou mostrando pra vocês Tá? Eu vou procurando Gravar bastante vlogs Pra vocês De tudo que eu andar fazendo Tá bom? Alguém? Sogou Vou procurar Gravar bastante vlogs Pra vocês Das coisas que eu Tiver fazendo Por aqui também Tá? Vou tentar falar de maquiagem Um pouco se vocês quiserem Mas o Instagram Eu vou deixar o Instagram Lá mesmo Pra maquiagem Tá? Aqui eu vou acabar fazendo Coisas mais da minha vida Como eu tinha combinado Com vocês Tá bom? Então a gente se vê No próximo vídeo Muito em breve Não esquece de avaliar Se você gostou Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque agora é assim Vida real Gravidez É isso que vai ter por aqui Tá bom? Beijo Tchau